Fala pessoal, tudo bem? Desculpa pessoal, mas eu estava vendo o Twitter hoje e o Antônio Tablet postou um vídeo aqui esse aqui é o Antônio Tablet do Porta dos Fundos que eu achei muito bizarro, sabe? Eu falei, eu tenho que fazer uma reação a esse vídeo porque os argumentos desse deputado aqui são patéticos esse aqui é o deputado bolsonarista Maico Diniz do SDD do Rio Grande do Norte e ele disse que as pessoas LGBT deveriam submeter-se a tratamento psiquiátrico e que o movimento não deveria existir porque a prática homossexual causa crise econômica vamos ver um trechinho para a gente ver pessoal o que ele está falando aqui, esse deputado Maico Diniz não traz, estou repetindo, não traz um benefício grande não traz benefício que eu vejo para a sociedade, ponto então tipo, você fomentar esse tipo de atitude na sociedade você vai causar crise econômica você vai causar crise demográfica quanta atitude? a prática homossexual se aumentar, ela poderá chegar a um ponto o qual a Europa está acontecendo o qual o Canadá está acontecendo não ter pessoas suficientes na base para manter o mínimo de dinheiro rodando para pagar uma aposentadoria, para fazer algo do tipo e tudo isso são problemas sociais que foram criados mas faz o que com o pessoal que é homossexual? não, calma não estou dizendo que não é para fazer nada contra ou a favor estou dizendo para não haver fomento nisso mas quem é que fomenta isso, deputado? o pessoal do movimento fomenta que as pessoas virem homossexuais? não, fomenta não isso estimula a pessoa ao homossexualismo é o que eu estou dizendo você acha que é um estímulo? a pessoa se tornar homossexual? é que estão tornando uma coisa muito libertinária o senhor conhece alguém que virou homossexual por causa desse estímulo? não, existe um estímulo na sociedade por causa do movimento isso aí é fato porque se há movimento, as pessoas se estimulam a ser vamos dizer assim, por esse lado então no raciocínio desse deputado, pessoal é o seguinte você é um cara hétero, você gosta de mulher você não sente atração nenhuma pelo mesmo sexo mas você pode ser levado a virar homossexual porque isso estimula, isso fomenta isso para mim é imbecil se alguém falar que virou homossexual porque foi fomentado por alguma influência essa pessoa só estava criando uma desculpa para sair do armário mas enfim, ele disse aqui que isso causa um problema econômico e social que as populações podem diminuir eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês rapidinho aqui que nem eu falei no vídeo, até no short que eu fiz aqui, pessoal 80% das girafas, em alguns grupos chegam até 90% elas são homossexuais quer ver, deixa eu achar o ponto aqui da matéria que fala inclusive que o zoológico de Berlim, na Alemanha, está usando isso aqui como base aqui, olha só que essa página está muito para cá deixa eu ver se eu consigo centralizá-la um pouco mais para cá peraí deixa eu abrir um pouquinho mais deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha já é um fato notório que vários estudos já ratificaram a homossexualidade no reino animal neste contexto, o estudo faz referência a evidências de comportamentos homossexuais e bissexuais relatados estes comportamentos englobam namoro, afeição, parentalidade e até ato sexual entre animais do mesmo sexo dentro do respectivo zoo é zoo mesmo a primeira parada de tour do orgulho gay foi na área das girafas as girafas são bissexuais em alguns grupos, 90% dos atos observados são de fato homossexuais na natureza aí eu pergunto existe girafa hoje, pessoal? existe, você pode ir no zoológico ver agora, se o argumento desse deputado é que um comportamento homossexual ou bissexual em uma minoria da sociedade pode levar ao fim da espécie humana por que as girafas existem, então? se até 90% delas tem esse comportamento então, pela lógica, não era pra ter mais girafa elas não teriam como procriar na verdade, o animal que menos procria, pessoal é um animal heterossexual chamado panda os ursopandas que são héteros, eles são os que menos procriam as girafas que são bissexuais procriam aí eu dei uma pesquisada aqui também dos animais que tem esse comportamento homossexual vamos ver se eles são extintos? em primeiro lugar são as girafas então, pra quem não sabia, agora sabe as girafas cortam pros dois lados, tá? depois vem o galo da serra do Pará em terceiro lugar vem o leão o leão já é notório, né? tem até vídeos no YouTube que você vê aí de leões machos fazendo sexo acabou com a espécie dos leões? não, existe leão até hoje vamos ver qual é o próximo besouro da farinha também continua e se procria os pinguins os pinguins já estavam na cara, né? os pinguins são meio estranhinhos mesmo vamos lá baleia cinzenta a baleia cinzenta também essa aqui é surpresa, viu? chimpanzé pigmel também tem um comportamento homossexual pato real lembrando que homossexual é só de uma minoria, tá pessoal? ou de uma porcentagem porque senão eles não procriariam, é claro pato real bisão americano e por fim, os golfinhos turciopes todas essas espécies aqui tem comportamento homossexual ou bissexual e elas continuam existindo não é nenhuma ameaça pra humanidade vamos ver agora um outro dado aqui Roma Antiga a Roma Antiga, a homossexualidade era tão comum que o sexo heterossexual era só pra procriar isso segundo esse site aqui que é Guia do Estudante na Grécia e na Roma da Antiguidade era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com o mais jovem o filósofo grego Sócrates adepto do amor homossexual pregava que o coitanal era a melhor forma de inspiração e o sexo heterossexual por sua vez servia apenas pra procriar então, eu pergunto pra vocês a sociedade grega ou romana ela deixou de existir por causa disso? não, na verdade o Roma era a maior cidade do mundo antigo segundo dados Roma na época dos tempos bíblicos tinha mais de um milhão de habitantes era tipo uma Nova York do mundo antigo era Roma e mesmo com todo esse comportamento homossexual e bissexual os romanos não deixaram de existir não por isso tá? continuando ele falou que afetaria a economia pode gerar uma crise por causa de aposentados não sei o que cadê a página que eu tava? isso é o que esse deputado diz então, segundo ele os homossexuais afetam a economia de um país aí eu fiz uma pesquisinha aqui rápida, pessoal quais são os países que mais tem homossexuais em proporcionalidade e quais são os que menos tem? vamos ver primeiro os que mais tem homossexuais o país que mais tem homossexuais em décimo lugar tá o Reino Unido o Reino Unido é um país pobre, pessoal? não muito melhor que o Brasil os homossexuais afetaram a economia do Reino Unido ou a previdência social? não muito pelo contrário nono lugar Taiwan aquela ilha disputada pela China Taiwan é pobre, pessoal? não Taiwan é rica oitavo lugar Filipinas também tem uma boa economia sétimo lugar Índia a Índia é um dos países que mais cresce no mundo na economia tá pau a pau com a China, inclusive sexto lugar Estados Unidos é um país pobre? o fato de estar em sexto lugar afetou a economia do país? não continua sendo um país rico quinto lugar França vive la France a França é um país pobre, pessoal? não uma das maiores economias do mundo Canadá Canadá é um país pobre? não Canadá é uma superpotência ocidental terceiro lugar la Itália la bellissima Itália terra do papa a Itália é um país pobre? não ainda é uma puta economia segundo lugar Holanda cidade dos canais a Holanda é pobre, pessoal? não a Holanda é riquíssima e em primeiro lugar olha só o que nós temos a maior economia do planeta China o país que mais cresce economicamente e já é praticamente a atual potência mundial o fato da China ter o seu país que mais tem homossexuais no mundo afetou a economia deles? eu acho que não e aí eu pesquisei os países que menos tem homossexuais aqueles que são mais tolerantes só que essa fonte aqui na minha opinião ela omite o primeiro país que deveria estar na lista que é a Coreia do Norte a Coreia do Norte não permite homossexualidade tanto que lá eles nem sabem o que é isso teve até um repórter que foi lá uma vez fazer uma matéria ele perguntou se lá tinha gays ninguém sabia o que era gay lá porque não existe tá? é proibido agora os países que menos tem homossexuais Maldivas é um país pobre Tanzânia é um país pobre Catar o Catar é mais ou menos rico ali, fica ali perto dos Emirados Árabes o Catar o Catar é uma exceção São Cristóvão e Neves América Central é um país pobre Ilha Nauru é um país pobre Nigéria já foi considerado um dos países mais pobres do mundo Sudão também na África é um dos países mais pobres do mundo Serra Leoa também Emirados Árabes é um país rico também é uma exceção e por fim o Irã que tem uma economia mais ou menos o Irã não é nem pobre nem rico o Irã tem lá suas sanções econômicas que prejudicam o país aí tem o 11º a Somália a Mauritânia mas vamos focar só aqui nos 10 vocês notaram que os países que menos tem homossexuais a maioria deles são na África onde alguns são até perseguidos proibidos etc e tal isso ajudou na economia desses países pessoal? não eles se tornaram rico por não permitir o comportamento homossexual como diz aqui o deputado que o comportamento homossexual além de incentivar as pessoas pode atrapalhar a economia de um país? não porque na cabeça dele é só ter bastante filho pra economia girar o Brasil tem 230 eu acho que já milhões de habitantes melhorou alguma coisa a nossa economia aqui do país pessoal? não então não tem nada a ver pessoal isso aqui é uns argumentos tão como é que eu vou dizer tão eu vou usar um termo imbecil mesmo que eu não tenho outro termo tão imbecis que não se sustentem dados por isso que eu falei eu tenho que fazer uma reação a esse vídeo isso aqui não existe obrigado por terem assistido paz a todos